E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Felipe. Eu sou um cara normal, igual a qualquer outra pessoa. Mas eu também sou um filósofo. Sabe por quê? Porque eu gosto de fazer a atividade preferida dos filósofos. Perguntar. Mas não é qualquer tipo de pergunta, não. Quer ver? Eu vou mostrar pra você. O que é o tempo pra você? Tempo. Cara, difícil, filosófico, né? Tempo é uma medida. É uma convenção também o tempo, né? Cara, vê se você pode me ajudar. Eu tô meio sensibilizado aqui, eu tô meio triste que minha planta morreu. E eu queria saber se eu consigo entender isso. O que é a morte? O final de tudo? O que é a morte? A morte é o óbvio. Eu acho que a morte é a única coisa certa na vida. É a consequência da vida. Onde é que eu encontro o amor? Amor? Você sabe o que é o universo? É o universo. O espaço e o universo são apenas uma escala. É alguma coisa que a gente acha que existe, possível de ser preenchido. O universo, ele sempre me dá a dimensão exata do que eu sou. Eu acho que deu pra perceber que as perguntas que a filosofia faz não têm respostas objetivas. Eu não perguntei qual o seu nome ou que horas são. Eu fiz perguntas sobre o amor, a morte, o tempo, o universo. Perguntas que podem nos levar a questionamentos mais profundos, mais filosóficos. Mas o que esse tipo de questionamento tem a ver com filosofia? E, afinal de contas, o que é filosofia? Há muito tempo, as explicações para o mundo se baseavam principalmente nos conceitos da religião e dos mitos. A filosofia surgiu a partir do momento em que o homem quis compreender o mundo por meio da razão. O pensamento racional, ou reflexão filosófica, passou a ganhar força no ocidente por volta do século VI a.C. Podemos dizer que os primeiros grandes filósofos viveram às margens do Mediterrâneo. A origem do universo foi o primeiro tema a ser abordado pela filosofia. Como surgiu o mundo? De que o mundo é feito? Como surgiu a vida? Perguntava Tales de Mileto. A filosofia ensinava que a razão humana é quem aproxima a verdade do homem. Mas a verdade não se revela espontaneamente. É preciso exercitar a racionalidade para alcançar a verdade. A razão, de forma mais geral possível, ela é o modo humano de pensar. Então, ela é fundamentalmente, do ponto de vista prático, a maneira de resolver problemas. E, do ponto de vista mais teórico, ela é a forma de pensar. Todos nós temos a capacidade de questionar. No entanto, grande parte de nós não foi educado para questionar. E sofremos influência muito forte de várias instâncias. Como a televisão, por exemplo. E hoje, muito a internet. Que nos impõe verdades absolutas. Que não são verdades. Que nos impõe modos de pensar, modos de ser, modos de nos vestir. Eu posso romper com isso, com essa camisa de força e passar a pensar. Mas, para pensar, questionar, duvidar, refletir, eu preciso de um método. E a filosofia me dá esse método. Eu estava aqui pensando sobre essa questão das verdades absolutas. Essas coisas que a gente costuma dizer e aceitar como verdade, sabe? Dito popular. Onde há fumaça, há fogo. Ou, a que se faz, a que se paga. Será que essas afirmações têm mesmo fundamento? Ou será que tudo não passa de senso comum? O senso comum é a forma prática de viver. Então, você não tem por que ficar questionando muito. Você chega a certas elaborações satisfatórias da tua vida, do teu relacionamento com o meio, com os outros e tal. E você não precisa prosseguir mais. Isso aí basta. Então, há realmente uma oposição aí, né? Entre o senso comum e um outro tipo de questionamento. Como, por exemplo, a filosofia. Porque o senso comum, ele pode se tornar um tipo de certeza definitiva que nem sempre é verdadeira. Ela é apenas útil na prática, né? Mas pode não ser totalmente verdadeiro. O senso comum é o ponto de partida para a filosofia. Então, não há uma contraposição, mas há um processo de transformação. Quando o senso comum passa a ser questionado e são buscadas, são buscados os determinantes daquilo que eu tenho no senso comum, eu começo a reflexão filosófica. Então, o senso comum é uma forma de compreender o mundo e as pessoas a partir do que vamos observando no dia a dia, ao longo das nossas vidas. O senso comum está relacionado com as nossas experiências pessoais e também com as experiências do nosso grupo social. Nossa família, amigos, colegas de trabalho, da escola. Mas a filosofia vai além do senso comum e procura alcançar a verdade por meio da razão. E você já sabe que o ponto de partida para isso é o questionamento. Olha só essas perguntas. Será que a mulher é mesmo o sexo frágil? E o Brasil? Será que é realmente o país do futebol? Falamos que o Brasil é o país do futebol. Nós não podemos ser reduzidos a uma dimensão, o futebol. Ao fazermos isso, o que nós estamos tendo? Uma falsa consciência. É tarefa da consciência filosófica. Desconstruir o senso comum. Desconstruir, sobretudo, a falsa consciência. Verdades universais muitas vezes são opiniões que se consolidaram historicamente. Esse tipo de verdade, que é sempre parcial, ele pode ser desconstruído pela filosofia através de um elemento muito importante, que também diferencia a filosofia em relação a outros tipos de saber objetivo, que é a crítica. As perguntas são o motor do pensamento filosófico. Mas para ser um filósofo, não é só perguntar, colocar a mão no queixo e ficar pensando no assunto. A filosofia exige que a reflexão seja rigorosa e radical. Só assim, é possível chegar à raiz das questões para tentar compreendê-las com profundidade. A reflexão, que é um dos conceitos mais importantes do pensamento filosófico, o que ela quer dizer com a própria palavra já tem esse prefixo re, refletir. Então, a reflexão filosófica consiste nisso. O indivíduo volta-se para o seu próprio pensamento e o examina. A reflexão, ela tem vários níveis, ela pode se dar em vários níveis. E dependendo da situação e do problema que você tem diante de si para resolver, é preciso que a reflexão seja radical. A palavra radical, ela vem de raiz. Ou seja, pensar, refletir filosoficamente, é buscar as raízes daquilo que pensamos, daquilo que fazemos. E preciso ser rigoroso. Eu não posso me contentar com a primeira resposta que vem. Eu não posso me contentar com aquilo que se diz, com aquilo que se falou, com aquilo que se acredita. Eu preciso ser rigoroso, ter um método para, de fato, e método significa caminho, um caminho rigoroso que me leve a um conhecimento articulado, sistemático, lógico, né? E de conjunto, porque nada está isolado. A filosofia pergunta e responde a questionamentos de forma reflexiva, racional e profunda. Mas, para que serve tudo isso? Um estudante de filosofia, por exemplo, por que ele resolveu estudar filosofia? Uma ajuda muito grande para qualquer tipo de profissão, de profissão que você vai desenvolver. Eu percebi que a filosofia poderia me dar algumas respostas melhores sobre essa questão de como compreender o mundo, como viver. Eu acho que a filosofia é importante, porque ela ajuda a gente a desconstruir os preconceitos que nós viemos carregando desde a nossa infância, assim. Nós somos criados num modelo que tudo já está com a resposta pronta, e, na verdade, não é verdade. Aparentemente, ela não tem a virtude de solucionar nenhum problema, no sentido imediato do termo. Mas ela nos ajuda a refletir e produzir questões que nos fazem compreender melhor os problemas que nós temos. A filosofia é a base do modo como pensamos, e como pensamos determina o modo como agimos, como nos comportamos. E eu diria, é a filosofia que me dá a capacidade de não ser mais ingênuo. Não tem essa de papo cabeça. Filosofar é fazer perguntas e buscar respostas. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto